Uma consultoria de mercado divulgou uma nova estimativa para a produção de milho no Brasil na safra 23-24. A projeção aponta para mais de 129 milhões de toneladas. O clima trouxe impactos nos números que ficaram abaixo das estimativas anteriores. O Brasil deve produzir 129 milhões, 156 mil toneladas de milho na safra 2023-2024, segundo a nova estimativa divulgada pelas safras e mercado. O volume está abaixo das 135 milhões, 711 mil toneladas projetadas em setembro do ano passado e das 140 milhões e 873 mil toneladas colhidas na temporada 2022-2023. Basicamente, pequenas correções na safra de verão, principalmente a safra da Bahia, que tem dificuldade de ser plantada nesse momento. Um pouco do excesso de umidade aqui no sul do Brasil. Pegou aí o período de polinização, o empendamento do milho. Então, possivelmente, as produtividades vão ser um pouco mais baixas do que as esperadas. Nada grave, mas é uma safra de verão com alguma questão regional. E depois a safrinha, né? Segundo a safra brasileira, apesar da soja estar antecipando um pouco o seu ciclo de maturação, antecipando a colheita, né? Mato Grosso já estamos em colheita aí desde dezembro na soja, o plantio da safrinha ainda tem algumas dificuldades devido ao atraso das chuvas, né? Muito calor, pouca chuva, sem reserva hídrica no solo. Isso vai dificultando a decisão do produtor em avançar no plantio de milho, mesmo tendo janela. Segundo a consultoria de mercado, houve uma quebra na safra de soja em algumas regiões do Brasil. E isso tem deixado os produtores apreensivos. E fazendo com que eles repensem se compensa ou não, continuarem investindo no milho. Então, nós temos muita desistência de área plantada. Muitos vão aí para o sorgo, para o milheto, alguns para gergelim, no Vale da Araguaia, né? Tem uma redução de área e por esse motivo que nós temos uma produção decaindo, né? Das 136 milhões de toneladas na estimativa anterior, para essa de 129 milhões. O peso da safrinha, o peso da segunda safra, é muito grande na produção nacional. Para a safrinha 2024, a área prevista deve ocupar 14 milhões 789 mil hectares, 4,7% abaixo dos 15 milhões 516 mil hectares cultivados no ano passado. Já a área total de milho no Brasil deve ocupar 21 milhões 120 mil hectares na temporada 2023-2024, queda de 5,4% na comparação com o ciclo passado. A produção de milho verão no centro-sul do Brasil deve atingir 26 milhões 399 mil toneladas. O número fica um pouco abaixo do levantamento anterior, divulgado em setembro, que apontava uma safra de 26 milhões 859 mil toneladas, mas supera o volume obtido na temporada 2022-2023, de 24 milhões 817 mil toneladas. A safra de verão, a safra de verão, esse ano, na verdade, em volume de produção, ela é melhor do que do ano passado. Em volume de área, tem uma queda um pouco maior de área, principalmente em Minas Gerais, caiu bastante a área de verão. A queda de produção é melhor por quê? Porque o Rio Grande do Sul, ele veio ele três anos seguidos de perda por seca. E esse ano, apesar do excesso de chuva, é uma safra bem melhor que a das últimas três anos. Então, só o Rio Grande do Sul, ele já pesa nesse resultado melhor em relação às últimas três safras aí de verão que nós estamos tendo. Também por problemas climáticos e ao quadro de chuvas irregulares, as regiões Norte e Nordeste sinalizam queda de 10,2% para a área de milho a ser cultivada na safra 2023-2024, ocupando 2 milhões 358 mil hectares. Na temporada passada, a área ficou em 2 milhões 625 mil hectares. A região do Mato Piba, que a gente chama, que é Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins, é uma região que sofre muito com anos de alninho. E esse sofrimento já está aí, o plantio atrasado, muita dificuldade de chuva. E são regiões que são muito sensíveis a essa questão das temperaturas muito altas e pouca chuva. Então, anos de alninho prejudicam muito a região Nordeste, principalmente. E esse ano, como nós temos um alninho, um alninho que está aí presente, já trazendo seus problemas, o produtor pode realmente ter bastante receio em plantar milho. O plantio da safrinha do Mato Piba ainda vai acontecer em janeiro e fevereiro, março, até planta um pouquinho mais tarde. E aí o risco do clima é o principal receio do produtor na região.